Olá, boa noite. Hoje viajamos até ao Tajiquistão, uma ex-república soviética que, alguns meses após a independência, atravessou uma devastadora guerra civil de 1992 a 1997. Conhece este país da Ásia Central, onde paisagens montanhosas deslumbrantes prometem impressionar aqueles que a visitam. Olá, boa noite. Olá, viva Catarina, boa noite. Que tal estas paisagens? São boas, nem todas as viagens correm bem e, por exemplo, este foi um dos países que eu vacilei, porque a altura era muito grande, perto de 5 mil, 5 mil e poucos metros, nas Pamir Mountains, na I-1, como eles chamam, que é a grande, grande, grande avenida, grande estrada e aí não tive grande oportunidade de poder ir às montanhas. Mas sentiste-te mal? Não senti-me com falta de oxigênio e optei por voltar para trás, porque não me senti bem, então voltei para a Duxabé, que é a capital, fiquei na capital e andei por ali ao lado, nos mercados e naquela onda diferente. Tenho pena, podia ter viajado de avião, mas sabes que viajares a 7 mil, 6 mil metros de altura, porque são muito grandes essas montanhas, mas mesmo muito grandes, por vezes tornam-se perigoso e, segundo as imagens que eu vi, tens o avião ao lado das montanhas e tinha caído, sensivelmente, 3 meses antes um avião. Eu preferi pela estrada, se calhar errei, com certeza que errei, porque não consegui me ir adaptando à oxigenação e senti-me, como já me tinha sentido na bonita... E acabaste por voltar para trás. E voltei para trás, e voltei para trás. E a capital, dizem que é uma das mais bonitas da Ásia Central. Sim, é bonita, Duxabé é uma capital clássica, bonita, com bonitos edifícios estatais e também algumas galerias e tem uns jardins muito, muito bem tratadinhos, as avenidas são todas muito perfeitinhas, os táxis são coletivos, ou seja, tu quando apanhas um táxi, tu podes apanhá-lo com 4, 5 pessoas, cada táxi à frente é um número e ao teres esse número, sabes que vai para o Saldanha e então são... Ou para o Saldanha. Ou para o Saldanha, ou vai, por exemplo, para o Campo Grande, ou para o Luminar. Portanto, é uma cidade agradável e interessante. Tem, como tu dizias no início, é um país fresco, porque a independência é desde 1991, portanto, tem uma grande Michelã dentro dos beques, tadjiques e toda ali aquela... No fundo, é aquela divisão. E esse conflito, a Guerra Civil, portanto... Eu não encontrei nada nisso, não, não. Isto foi em 92, 95, portanto, estive lá há 6 meses atrás, ou 5 meses atrás, não encontrei isso. Encontrei uma cidade puramente tranquila, um pouco acima da média das outras que visitei, por exemplo. Superou as tuas expectativas? Só no aeroporto ao chegar, porque me deram um visto em 2 minutos, o que eu não estou habituado. Nesses países é complicado, não é? Onde eu estive no Turquimane e Estão, para conseguir um visto, são 15 dias. Onde eu consegui ter um visto, por exemplo, no Kirquistão, demorei 6 dias, etc, etc. E ali chega, as 2 minutos, chega a uma cidade um pouco mais cara do que as outras. Por exemplo, as coisas são caras, mas também tens, por exemplo, um geladinho de máquina, que nas outras não tinhas. Com 50 graus é bom comer-te um geladinho. E as pessoas vivem bem? Vivem, vivem. As pessoas vivem bem, porque vão ao seu mercado fazer as suas compras. Não tens restaurantes como tens aqui na Europa, não é? Tens naturalmente. Se calhar até tens, mas eu não os vivo. As refeições são entre 2 e 3 euros e parece-me que é acessível para turistas e para as pessoas locais também. Não encontrei muitos turistas, porque nesta altura, que eu também visitei esta parte, havia aquele conflito ali entre o Kirquistão e o Tajakistão e toda aquela parte ali envolvente e as pessoas optaram por não ir para aí, percebes? E também nunca nos vamos esquecer que o Tajakistão faz fronteira com o Paquistão e com o Afeganistão. Para que tenhas ideia, Duchambé está acessivamente 2 horas do Afeganistão. E não é assim muito fácil. Há até quem diga que é nessas montanhas, nas Pamir Mountains, que se encontra o master que toda a gente fala, que não vale a pena falar de quem é, há quem diga, não sei. Até mesmo lá em Duchambé as pessoas comentavam isso. Quanto a aspectos culturais mais relevantes, o que é que gostavas de chamar a atenção? Eu gostei de umas pinturas que vi, que me fez lembrar um pouco a Amazónia, numa galeria que vi. As árvores têm uma pele e essa pele da árvore, eu vi uma exposição de pintura feita nisso. Há muita gente que não sabe e só tinha visto na Amazónia. E por acaso, assim numa rua normal, nem pagas nem nada, é naquela grande avenida que vai dar ao tal jardim que eu te estava a falar. E reparei naquilo porque faz lembrar tipo serapilheira. E é exatamente a pele da árvore que existem na Amazónia e que os indígenas, como sabes, eu vivi lá há 5 anos e aprendi a fazer isso, e achei giro poder visitar aquilo, assim, numa galeria bárbara. Fez-te recordar, fez-te tempos na Amazónia. E fez-me, basicamente, também poder ver que as culturas, por vezes, não têm fronteiras. Eu encontro pessoas no Butão, por exemplo, como tive, que são iguais ao meu filho, que é chanês de cabelo preto, olhos rasgados, porque a mãe é da Amazónia. E se vires do Butão até à Amazónia, são milhares e milhares de quilómetros. Nuno, onde vamos na próxima semana? Para a semana vamos para a África, para o Burundi. Venham conosco até lá, vos mães. E aí